Olá meus irmãos, vim trazer uma reflexão sobre essa frase tão famosa de Emmanuel psicografada por Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É meus irmãos, sabemos que não é possível voltar atrás no passado, refazer o que fizemos de errado ou fazer melhor alguma coisa que a gente sabe que poderia ter feito melhor. Mas Deus nos dá a cada dia um mais 24 horas, o chamado presente, o presente de Deus. E ali temos a chance de fazer um novo começo. Fazer um começo glorioso e melhorar a cada dia. Não para sermos melhores que ninguém, mas para sermos melhores que nós mesmos a cada dia. Melhorar o nosso ser e assim fazer a nossa reforma íntima tão necessária. Porque viemos a essa terra para isso, para reformar nossas atitudes, nossos gestos. Claro, vamos errar-se aqui e ali. Mas o importante é que sempre temos a chance de fazer, começar agora e fazer um novo fim. Então não desista. Errou hoje, podemos acertar amanhã. Nunca desista. Fiquem com Deus, fiquem com os Espíritos de Luz. Muita paz, muita luz no coração de cada um. E que Jesus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado.